Senadores e deputados participaram hoje no Congresso do lançamento da campanha de apoio parlamentar à memória nacional. Organizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Brasileiro de Museus, o movimento defende a aprovação de projetos que destinem mais recursos aos museus brasileiros. Para o presidente do Ibram, os parlamentares têm ajudado, mas há muito a fazer. José do Nascimento Júnior entende que, além de propiciar recursos para a criação e manutenção dos museus, o Congresso deve discutir um projeto de memória para o país. Nós também discutamos aqui, nas duas casas aqui, o Senado e a Câmara, a possibilidade de apoio dos parlamentares para políticas importantes do direito à memória à população, de um projeto de memória para o país e isso, certamente, os parlamentares vão ter sensibilidade para esses temas. E o museu, em cada região, tem guarda-memória, guarda-história, guarda-cultura daquela região. Então, existe uma relação muito especial entre os parlamentares que vêm do Brasil todo e os museus que estamos tentando implantar. Representante da Comissão de Educação, Inácio Arruda crê que o Brasil cuida muito pouco dos museus e da própria história. Para ele, não há manutenção adequada dos acervos, a divulgação cultural é pequena e há pouca participação da população. Ele acha que a atuação parlamentar pode mudar essa realidade. É uma história que vai enriquecer as pessoas, elas vão ter informações e, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que elas têm um sentido pedagógico, de ensino. Acho que nós temos a obrigação de fortalecer a museologia e a Comissão de Educação do Senado não poderia deixar de dar todo o seu apoio a esse movimento que nós estamos insetando aqui na Câmara Federal.